DANGAROMPA O que eu poderia fazer Pra manter a credibilidade do canal Mas ainda sem fazer vídeos um pouco mais simples De serem feitos E depois de muita ajuda e brainstorm com outras pessoas Chegamos a DANGAROMPA de novo Nunca vai acabar isso Porém Com um adendo especial Hoje, ou melhor, nas próximas vezes Que vocês vão ver esses vídeos de DANGAROMPA Nessa série de vídeos que vamos fazer Tem uma coisinha especial que eu preciso mostrar pra vocês Eu baixei um save aleatório na internet Pra poder ter todos os gifts Não é o caso desse Mas tem o suficiente pra o que eu vou precisar Nesse vídeo Depois eu vou dar um jeito melhor É, nós iremos fazer o Dangan Island Que é basicamente O lugar onde eu vou poder fazer todos os free time events E é Esse o objetivo desses vídeos Vamos começar com o de um cara muito especial Que vocês conhecem bem Vocês devem estar vendo que eu estou usando a tradução Da Kibble Project Isso é outra coisa que eu quero falar pra vocês muito em breve Ahn Vocês vão entender tudo Eu vou ficar calado na minha Por enquanto Vamos só com o áudio em português mesmo E Ver no que que dá Ahn Pronto Aí vamos nós E ok Eu não vou pular a abertura Porque tem um motivo muito especial pra isso Hey Consegue me ouvir Alto e claro Nagto Você está bem Você parece estar bem confuso Pra ser honesto Eu também Não Todo mundo aqui sente o mesmo Desde que de repente nós Fomos colocados nessa situação estranha Hey Está me ouvindo Alto e bom som Nagto Comaida Eu não entendo Por que Por que eu estou aqui E Por que eu estou ouvindo a minha própria voz Em um videogame Isso não faz sentido Mas Eu Eu deveria estar na Hope's Peak agora Mas De repente Por algum motivo eu Estava em uma ilha tropical É isso acontece sempre E depois É isso Eu me lembrei agora Havia outros 15 estudantes E Um bicho de peluça misterioso Que dizia ser um coelho Apareceu de repente Isso mesmo E eu me lembro Do que aquela coisa disse Ela disse que isso era Uma viagem escolar E blá 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 Ah Rajme Rajme Pois é Eu só estava com a câmera Até agora Por causa disso Eu Queria mostrar pra vocês Que não era eu fazendo a voz Nessa hora do vídeo Que na verdade Eu estou usando A tradução da Cable Project Que Me cedeu a essa versão da build Com a minha voz para o Nagto E Se ainda não deu pra entender Hey Eu fui classificado Como o dublador Desse cara Que ironia O maior odiador dele Mas é Eu Sou o dublador do Nagto No projeto da Cable De tradução Que vai ter dublagem De todos os personagens E Eu Quis Muito Há muito tempo Ser o dublador do Nagto Porque eu gosto muito De fazer a voz dele E olha só Por sorte Eu consegui Então Eu só quis mostrar isso pra vocês Eu vou sumir agora Então Tchau tchau Vamos voltar pro vídeo Sim Você é o Nagto Não é? Eu sou o dublador do Nagto Que alívio Pensei que você tinha se esquecido de mim É impossível cara De repente você Começou a ficar vagando nos pensamentos Eu não importava o que eu dissesse Você não respondia Desculpa Foi mal Assim Ah é verdade Precisamos correr Uma coisa estranha Apareceu de repente no monitor E disse pra gente ir pro parque de Aberwalk O Sam e os outros já estão lá Eu me pergunto o que vai acontecer dessa vez O que está acontecendo? Ah Começamos a sentir uma inquietação estranha Enquanto corríamos pro parque de Aberwalk Ok E que lá estamos nós No parque de Aberwalk Só com a Osami E assim chegamos nós Ouvindo o grito da Osami Aiá Cadê vocês? Onde estão se escondendo? Cadê você? Uh oh Hey hey Ei Cadê você? Mostra a cara Isso não é bom Eu sou Monokuma O dire... Ah não De novo Toma isso Isso Ei Você Não me derrubou o paquete Eu terminar de... Ah Ninguém perguntou Ah Para E agora o golpe de misericórdia O Osami O Osami Final Splash Spark Pera Pera Ela tá De fato Vencendo ele Amor e justiça Vencem no final Ah Eu não consigo acreditar Que eu perdi Para o Osami Você é muito barulhento Agora que aprendeu Sua lição Nunca mais ouse Interferir Nossa viagem escolar Tá bem Então Aquela coisa preta e branca Que parecia um urso Foi embora mancando Pobre Monokuma Como assim Eu me parecia um urso Eu sou Ufa Que diabos foi isso Batalha mais intensa Só de assistir Eu já fiquei empolgada Essa performance Foi épica Você é muito boa Osami Apesar da minha aparência Eu sou professora De vocês Então é meu dever Proteger todo mundo Aquele bastão Parece ser do tipo De lâmina Requintada Agora você pretende Nos matar Usando ele Calma cara Hã? Qual é o seu problema Creepy Ou talvez Você tenha a intenção De nos fazer Matarmos uns aos outros Nessa ilha inabitada Talvez isso seja necessário Para a nossa sobrevivência Em algum momento Vai acabar faltando água E comida aqui Isso com certeza Não vai acontecer Apesar de vocês Meio que terem que Sobreviver aqui Suas vidas Não estão correndo Perigo algum Você pode mesmo Chamar isso De sobrevivência Caramba Do que é que vocês Estão falando Sem chance De começarem A acontecer Matanças Ela está certa Nós estamos em uma viagem Escolar Numa ilha tropical Não é não? A gente precisa Aproveitar ao máximo Enquanto existir esperança Pessoalmente Eu não me importo Em matar Ou ser morto O que é que você está Por enquanto Desde que não Façamos nada estranho Parece que não haverá perigo Além disso Poderíamos deixar Essa ilha Se que coletarmos Fragmentos de esperança Certo? Eu que estava Tentando de sério Esse tempo todo O que? Eu não acho Que estava falando sério Quer dizer Não achei que estava De qualquer forma O que é essa Viagem escolar Que vocês estão fazendo Para nos fazer cumprir O que vocês estão fazendo Certo Eu vou anunciar Para todos Então Neste momento E essa é a parte Que eu provavelmente Pularia Porque não vamos usar Muito isso Mas Blá 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 Essa ilha é paradisíaca Você também Fortalecer seus laços E essa é a regra principal Da emocionante Viagem escolar O que você disse? Emocionante Viagem escolar Eu decidi que eu vou Continuar o diálogo Passem esses dias Pacíficos e relaxantes Criando esperança E descansando Vibros da dor E essa super viagem Escolar E emocionante Começa agora Uhul O que o Javosus Quer dizer com isso? Sem chance de eu acreditar Em uma besteira dessas Amor Amor É isso aí Agora que foi decidido Vamos nadar Eu esperava Que algo assim Fosse acontecer Então tomei a liberdade De vestir minha roupa De mergulho Debaixo das roupas Oh Que coincidência Eu também Eu também Os meus Culhões Estão sempre Prontos para ir Peraí Então é a hora De uma corrida Até o oceano Por favor Me esperem Engines revving Ai meu Deus Sério? For real? Eu acho que sim Essa famosa cena E de novo Uma praia branca E arenosa Oceano claro Como cristal Eu to tentando Depois eu me lembro Do botão Estudante Se divertindo E observando Magnitude Não é como a rally Parece um resort Mas não há outra forma De eu descrever Tá pronto Era o que? De nada Pra quem queria A imagem inteira Eu realmente Não preciso ficar Duvidando disso Virando o que? Eu já me perdi No contexto Então A cortina Para a nossa viagem Escolar Foi aberta Eu já me perdi Eu já me perdi Ok Basicamente o Iceland's Bond É o seguinte Você tem que fazer tarefas Aqui Enquanto pega recursos E monta coisinhas Para o Sam Mas Eu vou só ignorar Essa parte E nós vamos fazer direto O Free Time Invest Do Naruto Do início ao fim Aqui nesse vídeo É Eu não sei se ficou claro Pela Terminei ou coisa do tipo Mas É o que nós vamos fazer Nessa mini série de vídeos De Danganronpa 2 Então Blá, blá, blá O Sam Blá, blá, blá Ok Muito obrigado Pela explicação E agora E agora vamos lá Meu Deus do céu Tá escrito verde Desculpa Eu não queria isso Se eu quero me encontrar Com alguém É óbvio que sim Vamos até ele Com quem eu devo falar Hum Essa é uma boa Pergunta Hum 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 Ok Vamos até ele Ele está bem aqui Olá Belo senhor O que você deseja fazer Com o Naruto Olha o texto verde Eu faria muitas coisas Com ele Muitas coisas Terríveis com ele Mas eu provavelmente Seria cancelar Então é melhor Só fazer o Free Time Events Você deve estar bem entediado Para vir falar comigo Ou então desesperado Por visualizações Está bem Vamos apenas caminhar Ao redor da ilha Como antes Tá bom Passei um tempo Com o Naruto hoje Explorando a ilha Para no fim Descobrimos que É impossível Fugir dela Eu acho que eu e o Naruto Conhecemos melhor hoje Uhul Se eu gostaria de dar um presente Definitivamente E não deixei a lista De presentes abertas Aqui do lado Para isso à toa E É Eu Eu tive que fazer um save Quer dizer Eu tive que recomeçar o save Porque aparentemente O outro save Que eu tinha pego na internet Já tinha todos os presentes Então não dava para fazer O Free Time Events com ele Eu acho que já tinha Todos os Free Time Events também Então Por isso que não dava Então nesse caso Nós vamos fazer do zero Com os Materiais que eu tenho por aqui Eu sei que ele gosta Desses brincos demoníacos Se vocês souberem Algum jeito de eu ter Todos os presentes Sem ter que jogar o jogo Por favor me avisem Eu sei que tem hack Para isso Mas eu tenho medo De baixar Porque sempre dá Problema de antivírus Eu não sei Enfim Vamos dar esse brinco De asas Douradas e De prata Aparentemente Isso é bem interessante Embora minha cara Seja de quem não achou Nem um pouco Obrigado Eu vou cuidar dele What? Rajme Rajme Você está se sentindo mal Hein? Não Não Nem um pouco Não Sim Então tudo bem Eu achei que você parecia pálido Ou algo assim Pensei que algo estivesse Te preocupando Ah Mas seria estranho Se não estivesse nessa situação Você está rindo De uma forma Despreocupada Mas vê-lo rir assim Foi o suficiente Para me distrair um pouco O que? Tem algo de errado? Não, meu Deus Não tem nada de errado Cara Eu apenas tive pessoas Sobre as fotos com você E esteve me ajudando até agora Porque você é um cara muito legal Quem iria suspeitar de você Ser um cara ruim? Ah Não E não fiz nada Para receber esses agradecimentos Mas Alguém como eu Ser útil para você E receber Essas palavras de gratidão Me deixa feliz Você está saindo muito duro Consigo mesmo, cara Quer dizer Meu talento é simplesmente sorte Não é como Como se isso fosse Originado de esforço Ou Como se eu tivesse Ou pudesse Usá-lo para fazer algo incrível Independente do Quão sortudo eu sou Ou se essa sorte existe Eu sou muito inexpressível Para ter esse valor Diferente de vocês Por que você Parece tão contente Quanto a isso? É possível que o meu talento Seja menos significativo Que o seu ainda Sabe? Até porque Sequer eu consigo lembrá-lo O que que é Não é verdade Eu estou certo De que você possui Um talento incrível Melhor dizendo Se você não tivesse Não teria sido aceito Na Hope Speak Academy De qualquer forma Quando eu vejo o Nagito Não duvida Que Quando eu vejo que o Nagito Não ouvi de mim Começo a acreditar Que ele está certo Ele realmente me ajuda De diversas formas Já sei Se você quiser Eu posso te ajudar A se lembrar É? Como exatamente Você pode fazer isso? Vejamos Um talento Que combine Com o Hajime Assim? O que acha De super colegial Serenidade? O que exatamente Isso é útil, cara? Para qual parte de mim Você olhou Ou pensou Em um título assim Hajime? Eu olhei para Todas as partes Essa habilidade Ao menos é útil A da serenidade? É Eu sou certo De que a habilidade De trazer serenidade Aos outros Apenas por estar perto É incrível Vejamos O que mais Você pode ser E quanto ao super Colegial desastrado Mas tá De onde veio isso? Bem Considerando que eu esqueci Qual o meu talento Isso Pode ser bem provável Então Que tal O super colegial Distraído? Tá legal Já deu, não é? Não vai tão longe assim, tá? Eu não quero ter um talento Super colegial Como esse É Ei Não leva tão a sério Foi apenas uma brincadeira Estamos todos rindo aqui O que acha De super colegial Cabelo arrepiado? Tá bom Já deu, Nagito Isso não sonou Nem um pouco Como habilidade Eu sei, né? Mas vai ficar Tudo bem Tenho certeza De que você tem um talento Que está transbordando Esperança É Ele só tá tirando sarro Da minha cara É, dá pra ver Pelo rosto e sorriso Sarcástico dele Mas graças a ele Meus sentimentos São mais leves Do que antes Será que Esse era o seu objetivo Esse tempo todo Se sim Talvez ele seja mesmo Uma boa pessoa final Bem Eu acho que é muito certo Para afirmar Preciso conhecê-lo melhor A partir de agora É Você precisa conhecer Muito melhor Ajme Espero que passemos A nos entender melhor Mesmo que De pouquinho a pouquinho E conseguimos O primeiro nível dele Nice Essa é a hora Que eu vou começar A cortar Porque o objetivo Desses vídeos Vai ser só Mostrar os free time events Então Boa noite Pessoal Já está de noite Ok Para o segundo nível De free time events Do Nagito Você deve estar Muito entediado Para vir falar comigo Ou de novo Só desesperado Por visualizações Está bem Vamos lá Acho que vai ser Sempre a mesma fala No início Até eu dar um presente Para ele E reagir a ele Então O que eu posso dar Para o Nagito hoje Eu estou me sentindo Generoso Então Segundo a minha lista Aqui de itens Que eu posso dar Para o Nagito Ele deve gostar De... Vejamos O item Eu não tenho Caramba Eu acho que eu não tenho Esses itens na lista Fuck Vamos lá Eu realmente preciso Esse daqui Acho que esse daqui Ele vai gostar Não está na lista Mas Eu lembro de ter dado Isso na série Para ele É muito generoso Da sua parte Dar um presente A um pedaço de lixo Como eu Por favor Diz que você Vai falar comigo Ok Foi Eu não sei o que Passou pela mente A ideia dele De falar com ele É Você só quer Falar com ele Pelas views Rajme Mas eu senti que Um mais Quanto mais deixo sozinho Mais minhas Preocupações aumentam Você está com uma expressão Assustadora Rajme Não precisa ser tão Cauteloso assim Sabe Eu não vou fazer nada Agora Conforme dizia isso Ele sorria para mim Por que esse cara Não Pensar sobre isso Só é perder o tempo Hey Ah Você está pensando Em fazer algo Contra mim Não Isso definitivamente É maravilhoso Sou totalmente A favor disso Eu não me importo Nem um pouco Não mexa comigo Eu Jamais agirei De acordo com Seus planos Isso é um problema Por que Renato Eu não quero que vocês Se percam Porque me odeiam E duvidam de mim Eu apenas Quero ver vocês Darem Forma Esperança Vem ele de novo Que papo é esse De esperança Que você tanto fala O que você planeja Fazer nos induzindo A isso Droga Ele descobriu Tão rápido Por que eu sou Tão mal compreendido Eu só Quero acreditar Na esperança Sabe Hey Você deveria Refletir sobre isso Ao menos uma vez O que acha Que é esperança Ahn Ele tem razão Eu nunca pensei Sobre isso Porque é super Irrelevante Esperança para ele Hum É o oposto Do desespero Não Brincadeira Eu imagino que seja O bem absoluto É Era isso Certo Nagito Está certo Exatamente isso Yeah E vocês possuem O potencial Para personificar Person Essa palavra Você entende Esperança é a força positiva Tudo criado pela mesma É o bem absoluto Contando que as sementes Da esperança Tinham sido plantadas Eu mataria alguém Ou seria morto Por ela O fato de que estou vivo Agora Já é a esperança É inútil Eu definitivamente Não vou compreender O que passa na cabeça dele Mas mesmo assim Tudo que eu posso dizer É Não parece que ele está Tentando enganar Ou armar alguma coisa Pelo seu próprio benefício Por enquanto Rajme Isso especialmente É Problemático Se fosse o caso Terminamos de conversar Já Rajme Isso é desconcertante Mas Podemos nos falar A qualquer momento Não é Sim Afinal Ambos amigos Se almejam Por esperança Pera que Eu falei na hora de errar Nessa frase Caramba Qual o presente Que o Natto vai querer Esse daqui está na lista É Esse tem que funcionar Vamos lá Diz que você gostou Isso Isso me fez lembrar O seu talento É o super colegial Sortudo Não é Acontece que Eu acho isso Extremamente chato Para alguém Provido de sorte Você ainda Foi envolvido Nessa bagunça Você não parece Irônico Nem um pouco Isso é simplesmente O início da esperança Hã? Na verdade Eu nasci com um tipo Único de esperança Sabe? Essa situação atual Ofusca a sorte Absoluta Que estará chegando Logo em seguida Do que você está falando? Se tudo o que está acontecendo Agora parece ser Má sorte Vai tudo resultar Em boa sorte No final Contanto que eu exista Isso vai definitivamente Acontecer Então eu Não posso evitar De me sentir animado Pelo que está prestes A acontecer Ver as minhas amadas Personificações De esperança Presas nessa ilha E forçadas a se matarem Pateticamente É tudo Apenas preparação Para a boa sorte Que chegará no final Eu estou ficando Louco de excitação Eu sou doente Hein? Isso parece confuso Não é óbvio Ele pensa que Azar acontece bem Agora é apenas Uma preparação Para a boa sorte Qual o problema dele? Radimer Ele tem muitos problemas Você vai descobrir isso Com o decorrer do jogo Então Me permita te dar Um exemplo Vamos supor Que você sofra Um acidente de carro E seja hospitalizado Por si só Isso parece azar Não é? Ah, duh E então Você encontra Uma adorável enfermeira No hospital E ambos se tornam Um casal Apaixonado e feliz Esse final Não se parece Com boa sorte Bom Talvez Você jamais encontraria ela Se não tivesse Experiado O azar De sofrer No atropelamento Isso não é verdade Hum Ok Você tem um ponto Cara Mas Até que ponto É válido O azar Quanto maior O azar Que eu experiencie A boa sorte Que vem depois É tanta Que faz aparecer Todo o azar Ah Isso Realmente acontece Com você Não te contei É o talento Que eu possuo Por conta disso Eu sou chamado De super colegial Estudante sortudo Então é por isso Que não importa O que aconteça Ele sempre está Parecendo feliz E otimista Faz sentido Não importa Quem seja morto É um fato Fuscado Por boa sorte Posteriormente Hã Mesmo que pouco Eu Meio que consigo Entender a crença Do Naito É mas não vale a pena Se alguém morre Por isso Mas ele definitivamente Não bate bem na cabeça É Você já chegou Ao ponto certo Rájmi É difícil de imaginar Que haverá um dia Em que nós seríamos Capazes de entender Um ao outro É Assim como eu pensei Que seria impossível Chegar o dia Que eu ia dizer Ei Eu quero dublar O Nagito Essa é a coisa Mais fofa Que eu já vi O creme crack Da esperança Mas é isso mesmo Eu não sei como dizer isso Mas É a primeira vez Que eu recebo Um item Que me deixou Tão feliz Você disse isso Da outra vez Também Seu falso Pra falar a verdade Estou muito feliz Admir Apesar de tudo Que descobriu Sobre mim Você ainda fala Comigo Como agora Cara Não me entendo errado Eu sou Sou só um covarde Que tá desesperado Por visualização Eu tenho receio De deixar alguém Como você A sós também Enquanto eu não entendo Nem um pouco Do que passa Na sua cabeça Pessoalmente Eu acho que tentar Entender Algo que você Não entende Requer muita coragem Você é definitivamente Alguém que personifica A esperança Hey Ah Eu me pergunto Que tipo de luz O seu talento Estará desencadeando Isso é emocionante Eu quero descobrir Isso muito em breve O que isso importa Comigo Vamos falar sobre você É sobre você Esse episódio Ninguém liga para o Radimer Renata É claro Eu vou falar Sobre o que você quiser Radimer Então Vamos começar a falar Sobre o momento Em que eu cheguei A esse mundo Não Voltou demais Consegue mesmo Lembrar disso Bem observado Hey Mas antes disso Posso te perguntar Uma coisa O que você pensa Que é a boa sorte Ah Boa sorte Eu não tenho certeza Mas Acho que o que ele Quer dizer é O oposto De má sorte Deve ser A mesma coisa que Deve ser a mesma coisa Que eu respondi Da última vez Poder absoluto Você quer dizer que Sorte é poder absoluto Precisamente Pra mim Essa é exatamente A definição De sorte Indiferente É um poder Que possui Terríveis resultados Devido ao fato De que não posso Controlá-lo Um poder absoluto Que não pode ser Controlado Não é algo Perigoso Para se ter Não Eu entendo É apenas uma forma Comunável Tu vê Não É realmente perigoso Radimer Não se engane Então Que tal agora Falarmos sobre mim Por onde começar Já sei Isso aconteceu Quando eu estava No ensino fundamental Um dia Minha família E eu planejávamos Embarcar em um avião Do aeroporto São Cristóbal What Oi Isso é coisa sua E eu Onde fica esse lugar Uma surpresa Assim que marcamos O avião foi sabotado Não acha que é o pior azar de todos Mas surpreendentemente O meteorito caiu exatamente Naquela hora Bem Como era um meteorito Tinha o mesmo tamanho De um punho Caraca Enfim O meteorito atingiu O sabotador E nos livrou De quaisquer problemas Oh Não acha que isso Foi um ato De boa sorte Mas O meteorito Também atingiu Os meus pais E Eles morreram Instantaneamente What Não acha que isso É um terrível azar Ai Mas no final Eu obtive Minha liberdade Uma imensa herança What the fuck Nagto Como ainda Você seriamente Precisa ser tratado Está vendo Era boa sorte O tempo todo Não é Nagto falou sobre um evento De forma tão otimista Minha compreensão Não poderia acompanhar Isso não faz o menor sentido Sabotagem de avião Meteorito E seus pais morrerem Na frente dele Ai Também teve aquela vez Durante o ensino fundamental Quando eu fui sequestrado Por um assassino What Cara Não acha que isso Foi puro azar Mas Coincidentemente Eu Encontrei um bilhete De loteria Dentro do saco de lixo Que eu estava dentro Após ser resgatado Pela polícia Eu chequei os números Sem dar muita atenção E surpresa Eu ganhei 300 milhões De dólares Até eu Estava maravilhado Com tamanha sorte What the fuck Eu não sei muito Eu não sei muito sobre ele Mas Parece que ele Possui uma razão Compreensível Para sua fé Cera Voltar da esperança Eu não consigo entender Cara Eu realmente Não consigo entender Eu sei que Ao menos isso Eu consegui entender Tá Você sim Eu não Parabéns Parabéns Para você Por conseguir entender O cérebro dele Está completamente Exausto Então Eu deixei a área Boa noite Pessoal Já está de noite Uhul Dia 5 Oh shit Ok Para nosso último dia De free time event Não vamos perder tempo Vamos falar logo Com o Fui e o Rico Quer dizer Nagtra O que você deseja Fazer com o Nagtra Mais uma vez Terminar isso Logo de uma vez É só o que eu quero Você deve estar Muito entendiado Para vir falar comigo Sim Já falamos sobre isso 5 vezes agora Qual vai ser o presente Que eu vou dar para ele Dessa vez Eu não faço a menor ideia Eu acho que eu não tenho Mais nenhum Senão A minha carta mágica Meu trunfo Meu as na manga O suco de coco É a bebida Que todo mundo gosta De receber E não tem erro Você pode dar isso Para qualquer um Que eles vão gostar Eu acho que É perfeito Para o nível 5 dele Eu não sei se É boa ou má sorte Estar recebendo isso Hum Mas eu vou esperar Para descobrir Ajme Por que você O motivo não importa Apenas quero me sentir grato Por Por essa boa sorte Quero me sentir grato Por alguém estar interessado Em um lixo Como eu Olha Nagto Tem muitas garotas Que são interessadas Por um lixo Como você A razão pela qual Eu estou aqui Porque eu quero ouvir O restante Que você estava prestes Para me dizer ontem Eu não me importo Não é grande coisa De qualquer forma Como eu disse antes Meus pais Estão mortos Só estou falando Por falar Só para deixar O pessoal triste Uma vez que não Possuo outros parentes Aquilo Tomou a ação direta Contra mim Aquilo O que? O meu diagnóstico Terceiro estágio De Linfoma Linfoma Maligno E acima disso Eu acompanho De demência Frontotemporal Eu nunca ouvi Falar dessas coisas Mas Se você diz Isso é maligno Mesmo agora O meu cérebro Está se deteriorando Pouco a pouco Enquanto converso Com você Você está brincando Né? Jis A minha expectativa De vida é Entre seis meses A um ano Mas logo após Ser diagnosticado Eu fui aceito Para a Robespeak Academy Acreditava que Isso seria o equilíbrio Da balança Mas agora Esses assassinatos Estão ocorrendo Assim que minha vida Entrou no round final Ela rapidamente Se transformou Em um passeio De montanha russa Mas vai ficar tudo bem Não importa qual Seja o azar É o que reside Ali em que Realmente é importante A razão pela qual Eu estou vivo É porque eu sempre Acreditei Que existe esperança Não importa o que Você me entende Agora Hajime Não Eu não te entendo E eu nunca vou Te entender Não importa quais Sejam os motivos Eu não consigo É impossível É assim que eu Estive acreditando Mas ainda assim Hajime Hajime Você e eu Somos bem parecidos Não começa com isso Não me insulta Desse jeito Nagito É por isso que você Compreende meus sentimentos Eu não entendo nada Foi o que eu senti Desde o começo Eu não sinto Essa aura Única que envolve Aqueles providos De talento Vindo de você Obrigado Eu acho que Isso foi um elogio Detecto a fragrância De um observador Miserável Assim como eu Pode ser que sim Mas Eu não sou miserável Eu sou Diferente de você Parece que ninguém Deseja herdar Na minha alma Por que alguém Iria querer isso Eu não tenho pais Irmãos ou parentes Nem mesmo amigos Ou conhecidos Por causa Dos meus passados Hipócritas As pessoas Se distanciam De mim Eu estava bem Com isso Enquanto saudável Mas é muito Solitário Morrer sozinho Vai ficar tudo bem Você vai se matar Agora que eu estou À beira da morte Finalmente eu percebi O que eu desejava Por todo esse tempo Era o amor de alguém Você não começa Eu li isso Num livro Algum dia E eu não Eu não lembro Qual era o nome Mas é só uma desculpa Foi uma boa escolha Citar um livro escrito Para as massas Graças a isso Eu fui capaz De receber a sua empatia Sim Eu estou satisfeito Agora Pera Você estava mentindo Até agora Ué Não Tudo que você disse Era tudo mentira Tudo o que Até que parte Você finalmente Decidiu me matar Se você quiser Eu Vou preparar O crime Perfeito Então você poderá Me matar E você será salvo Vamos cometer O crime Juntos Para que o desespero Se torne A base Da esperança Você consegue Eu acredito Em você Afinal Você tolerou Alguém como eu Esse tempo Todo É Foi só porque Eu precisava Pôr um vídeo no dia Eu estou certo De que uma brilhante esperança Adormece Dentro de você Rajme Nato Me diz uma coisa Por favor Seja honesto Se você não tivesse O seu talento De super Super Colegial O que você Estaria fazendo Agora Você está Certo Eu estou De verdade Em amor Com a esperança Que dorme Dentro de você E agora Você deu espaço Para fazerem As fanfics Muito obrigado Nagito Bom Eu não sei se era verdade Ou não O que ele me contou Antes sobre A parada da doença E tal Mas mesmo assim Deveria haver alguma Verdade absoluta O culto Em alguma Das suas palavras Se não havia Não poderia sentir Esse mistério Esse misterioso vínculo Entre eu e o Nagito Se ele obtiver A esperança Que quer O que será Que ele vai fazer Ou mais estranho Que pareça Eu sinto Que quero descobrir E aí está Completamos Todos os fragmentos De esperança Do Nagito E Eu liberei A habilidade de transe Qual é cara Vocês não estão ajudando É só motivo Para fazerem mais Fanfics Ah qual é Não é possível Quer dizer A gente recebe Das garotas E tal justo Mas É só brincadeira Eu deixei a área Lá e fui E aí Tava de noite E com isso Nós encerramos O dia 5 Com o quinto fragmento Pessoal Hoje é o dia De folga De vocês É importante Descansar De vez em quando Então eu decidi Dar um dia De folga Para vocês Toda semana Vocês não vão Conseguir explorar Mas Não poder usar Esse tempo Ao máximo Para sair Com todo mundo Aqui estão Dispensados E o que eu gostaria Não seja Não seja Tão longo Também Mas enfim Se você for membro Entre na aba Comunidade do canal Porque o youtube Não está avisando Que tem vídeo novo Para membro Então entre na aba Comunidade Depois que você Ver esse vídeo Que vai ter Possivelmente Esse vídeo lá Ok Bom Eu vou deixar esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado dele Eu estou fazendo isso Porque eu preciso Me alcançar em outros vídeos Então Esse daqui é um vídeo Que Acredite ou não Dá menos trabalho Do que os outros Para fazer Então É E eu estou me divertindo Voltando lá Da grampo a dois Por incrível que pareça Enfim Espero que vocês tenham gostado Me digam O que vocês querem Que eu faça agora O próximo Free Time Events Com quem vocês querem Que eu faça E tudo mais E é isso Tchau